Em Bleach, existem várias Bankais poderosas, assim como a Bankai do Kenpachi, a Bankai do Yamamoto, o Bankai do Kyoraku Shunsei, entre outras. Porém, alguns dos Shinigamis mais poderosos de Bleach terminaram a série sem mostrar sua Bankai, e o Kitaki Jushiro, capitão da 13ª divisão, foi um deles. E nesse vídeo, você verá 5 teorias coerentes sobre a tão esperada Bankai do Kitaki, que pode ser relacionada a um deus. Ficou curioso? Então assista esse vídeo até o final pra não perder nenhum detalhe. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes, e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal pra participar dessa Gotei 13 do Brasil. E aproveita também e já deixa o teu like, porque assim o YouTube entende que você tá gostando do vídeo, e espalhará ele pra mais pessoas poderem assistir, beleza? E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, a maioria de vocês provavelmente sabe como a Shikai do Kitaki funciona, mas como pode ter pessoas que não sabem, irei explicar rapidamente como ela funciona pra que a gente tenha uma ideia mais sólida pras 5 teorias presentes nesse vídeo. A Sogyono Kotowari é uma das 3 únicas Zanpakutôs duplas da Soul Society, junto com a Zanpakutô do Shunsu e a do Ichigo. Algo que já torna essa Zanpakutô bem especial, o seu comando de liberação é o Todas as ondas sobem e se tornam meu escudo, relâmpago, ataque agora e se torne minha lâmina. E depois de completar o encantamento, a espada salada dele se transforma em duas lâminas ligadas por uma corda com uma série de amuletos pendurados. E a habilidade especial dessa Shikai é que a Sogyono Kotowari pode absorver o ataque de energia de um oponente através da espada esquerda e direcioná-lo através da corda de conexão, onde os 5 amuletos aumentam a velocidade e a pressão do ataque. Em seguida, ele inverte o curso original do ataque recebido, disparando o mesmo ataque pela espada direita com força total, tornando muito mais difícil a esquiva do oponente. E todo o processo ocorre tão rápido que o ataque parece ter vindo originalmente da Sogyono Kotowari. Além disso, se você me acompanha há muito tempo ou já assistiu ao meu vídeo onde explico o segredo das verdadeiras Bancais em Bleach, sabe que uma Zanpakuto é a manifestação da alma do Shinigami. A Shikai representa mais o seu lado externo, a camada mais rasa do personagem, e a Bancai representa o seu eu interior, o seu eu verdadeiro que nem sempre é visível, como por exemplo o Shusui que é brincalhão de maneira geral, mas tem um pesar enorme em seu ser e isso é refletido diretamente nos seus poderes. A Shikai manifesta jogos infantis que a Bancai é uma representação do teatro suicida. No caso do Kitaki, a personalidade dele mais aparente é de um capitão respeitado e altamente honrado. Ele sempre trata aqueles ao seu redor com defeito, mesmo aqueles que são mais fracos ou não são tão bem classificados quanto ele. E como resultado, ele pode ser facilmente abordado por outros membros da Soul Society que buscam favores ou conselhos do capitão. Em resumo, alguém que sabe conduzir bem a situação em busca de harmonia, mesmo quando ele precisa quebrar as regras para ir contra o que estiver errado. E devido ao seu elevado código moral, o Kitaki nunca permitirá que qualquer dano aconteça aos seus subordinados ou àqueles que tentam protegê-los. Além, claro, de ser bastante perspicaz, como pode ser visto quando ele analisa os diversos distúrbios causados na Soul Society. Ou quando é dito por Yamamoto que ele sempre teve a habilidade de julgar corretamente o caráter das pessoas, algo que na minha opinião é bem representado por sua Shikai. Porém, sabemos que a Bankai é a representação do mais profundo ser de um Shinigami. E o que tem nas profundezas do Kitaki? Exatamente, o Mimihagi-sama, o braço direito do Rei das Almas, que salvou o Shinigami da morte quando ainda era um bebê e o mantém vivo até os eventos da Guerra Sangrenta dos Mil Anos. E assim como o Branco se fundiu com os poderes Shinigami do Ichigo para se fundir com sua alma, é muito possível que o Mimihagi também tenha feito o mesmo com o Kitaki. E isso pode ter influenciado nos poderes da sua Zan Pakuto, o que vai me fazer lembrar você de que o braço direito governa a estagnação e impede o desenvolvimento das coisas. Como por exemplo, a doença que deveria ter matado o Shinigami em seus primeiros anos de vida, mas que foi estagnada pelo ser divino. E é a partir disso que iremos teorizar alguns bancais para o Kitaki. Mas antes, é preciso deixar claro, para ter uma diversidade maior de ideias, duas teorias não tem tantas ligações com o Mimihagi, mas ainda assim ficaram bem plausíveis quando se fala exclusivamente das habilidades, então vem comigo. A primeira teoria é uma que eu já trouxe um vídeo aqui no canal e que foi criada pelo usuário do Reddit, Dumbob54, e que deixarei o link dela aqui na descrição, para quem quiser conferir depois, beleza? Mas vem comigo porque abre aspas. Após a análise sobre a Zampakuto do Capitão Kitaki e a capacidade real dela, na minha opinião, acho que o seu verdadeiro poder não é a capacidade de simplesmente refletir um ataque do inimigo contra ele. Seu verdadeiro poder é, na realidade, o poder da condução, o poder de canalizar todos os elementos e tipos de ataques através dela, amplificando assim um ataque e liberando o poder conduzido na forma de um ataque sempre que fornecer energia espiritual, seja fogo, água, iluminação ou mesmo o ar, e a sua Bankai seria uma extensão lógica desse poder. Porque em vez de simplesmente canalizar os elementos através do ataque direto do inimigo, sua Bankai permitiria canalizar essa energia no próprio ambiente. Mas em vez de canalizar e conduzir esse poder apenas por suas duas espadas, o Kitaki poderia literalmente canalizar através de todo o seu corpo e assim aumentar muito mais a capacidade de condução para ampliar a velocidade e o poder através dele, passando por todos os pontos de pressão e caminhos através do seu corpo, permitindo que ele conjure uma infinidade de ataques diferentes. Dependendo da energia química analisada, se ele absorver calor, ele poderá projetar ataques de fogo. Se ele canalizar umidade e frio, ele poderá lançar ataques de gelo e água. E se ele realmente quisesse, ele poderia absorver todos os elementos dentro da área e criar um ataque poderoso da combinação de energia elementar. Mas não para por aí, porque o Kitaki também pode negar qualquer forma de ataque de elemento energia dispersando-os, canalizando assim através do seu corpo quase que agindo como um escudo, o que remete ao encantamento da sua Shikai. Todas as ondas levantam-se agora e tornem-se meu escudo. Relâmpago, ataque agora e torne-se a minha lâmina. Assim, as espadas se fundiriam em uma única e seria capaz de conduzir os poderes. E as cordas se conectariam para formar um escudo em suas costas na forma de um Dharma. E as suas duas principais fraquezas seriam as seguintes. Essa Bankai causaria uma enorme tensão no corpo doente do Kitaki. Por causa disso, só pode ser usado por uma quantidade extremamente limitada de vezes. E ele só pode canalizar ataques baseados em energia. Ataques físicos ou terrestres podem ignorar a sua habilidade. Uma Bankai bem simples é verdade. E que não faz tanta menção à influência do Mimihag. Mas que achei interessante trazer porque apresenta uma evolução coerente em termos de habilidade. Que vai nos levar para a teoria número 2. Uma Bankai que leva muito em consideração a forma Beyond Bankai do Kitaki no jogo Bleach Brave Souls. Que não é canônico, mas é oficial. Pode nos dar algumas dicas sobre como funciona o poder da Bankai do Capitão da 13ª Divisão. Nessa forma, ele absorveu a habilidade Kageone da Shikai do Kyoraku Shunsu. Que caso você não lembre, é a habilidade das sombras dele. E isso fez com que ele ganhasse a técnica Sokoku no Wase. Ou a escuridão gêmea unida para matar. Onde o Kitaki ataca com dois peixes negros e inflige um imenso dano e drena a energia do inimigo. Isso pode indicar que talvez o poder da Bankai do Kitaki seja incorporar em si os poderes absorvidos por sua lâmina. Porém, eu pensei também em outra possibilidade. Onde a sua Bankai se chamaria Sogyou no Kyufo. Ou Terror dos Peixes Gêmeos. Claro, assim como fiz nos vídeos de teoria sobre o Aizen e Shin Yoruchi. Os nomes dados das Bankais aqui são apenas para causar uma maior imersão sua no vídeo. Levem realmente em consideração mais as habilidades em si. Quando o Kitaki libera sua Bankai, ocorre uma transformação notável. Ampliando e potencializando suas habilidades já impressionantes. A Bankai Sogyou no Kyufo mantém a forma de duas lâminas representando os Peixes Gêmeos. Mas a transformação é marcante. E cada lâmina se torna mais afiada e mais elaborada. O padrão de ondas gravados é visível nelas. Apresentando assim as ligações com a água. Já que a sua Zanpakuto parece ter ligação com a lenda do Jardim Japonês das Carpas. Que vivem na fonte dele. E possuem uma ligação com a lua. A corda que liga as lâminas agora é mais espessa. E flui com o líquido prateado estável com a eletricidade. Como se fosse uma conexão direta com a água simbolizando o Yin. Tendo uma conexão maior com a energia. E ao seu lado teria o Yang. Sendo representado pela eletricidade. Que é outra fonte de energia. E a Bankai do Kitaki aprimora significativamente as habilidades da Shikai. Que além de suas habilidades originais de absorção e redirecionamento de energia. Teria as seguintes capacidades. Assim como vimos já em alguns jogos de Blitz. O Kitaki teria um Hydro Controle. Onde o capitão ganha a habilidade de controlar água. Não apenas absorvendo a energia espiritual do seu oponente. Mas também usando essa energia para criar ataques de água devastadores. Que pode gerar poderosas torrentes de água. Criando lâminas afiadas. Ou mesmo inundando a área inteira. Como se fosse um aticiname. E não me entendo errado. Não é que ele controla a água em si. Mas ele usa a energia espiritual absorvida. Como um condutor. Para controlar a água a seu redor. Ou ainda gerar esse elemento que tem uma ligação profunda com o espírito. A segunda técnica é a Inazuma no Kage. Ou Sombra do Relâmpago. Onde a corda que liga as duas lâminas. Permite que o Shinigami crie ataques de eletricidade. Que podem ser lançados em direção ao oponente. Aumentando sua gama de ataques. Uma técnica que simbolizaria um distúrbio na harmonia entre Yin e Yang. Outra habilidade seria a amplificação de energia. Onde a Bankai é capaz de absorver e acumular energia espiritual dos seus oponentes. Em uma escala muito maior do que na Shikai. E a energia absorvida pode ser redirecionada como poderosos feixes de energia ou explosões. Tornando os ataques do Kitaki ainda mais letais. E por fim. Eu também resolvi incorporar o ataque Sokoku no Asse. Onde com o movimento fluido das lâminas. O Kitaki libera peixes negros que infligem dano maciço. E drenam a energia espiritual do seu oponente. O que vai nos levar para a terceira teoria. Que tem como base os poderes da sua Shikai. A Sogyu no Kotowari. E a influência de Mimihagi Sama. E confesso que achei o conceito para essa Bankai do Kitaki bem interessante. Seu nome seria Sogyu no Kotowari. Mimihagi no Kame. Ou Verdade dos Peixes Gêmeos Divindade de Mimihagi. Ao liberar sua Bankai. O Kitaki é envolvido por um manto de sombras escuras. Que se assemelham às formas dos peixes gêmeos da sua Shikai. Sua Zanpakutou. Se transforma em duas lâminas escuras. Cada uma envolta em uma aura de Rishi sombrio. O olho único e brilhante. Símbolo de Mimihagi Sama. Aparece no centro da testa de Okitaki. Emanando uma aura imponente e misteriosa. E assim suas habilidades seriam as seguintes. A absorção de estagnação. Onde a Bankai do Kitaki. Agora teria a capacidade de absorver. Não apenas ataques de energia. Mas também a estagnação. E o impedimento que afetam seus aliados. E a própria Soul Society. Isso significa que ele pode absorver qualquer força obscura. Que tente prosseguir contra ele e seus aliados. E usar isso como energia para o seu ataque. Por exemplo. Apenas a intenção assassina do inimigo. Já seria o suficiente para Okitaki absorvê-la. E usar como forma de energia para a batalha. A segunda seria a manifestação de integridade. Okitaki. Conhecido por sua integridade e respeito. Pode agora manifestar essas qualidades em forma física. E ele pode criar escudos de energia. Que refletem sua determinação em proteger seus subordinados. E a Soul Society como um todo. E esses escudos são capazes de repelir qualquer ameaça. E fornecer uma sensação de segurança para aqueles ao seu redor. E por causa da influência de Mimihagi. Que pode enxergar o futuro. Agora com a Bankai liberada. E com o olho de Mimihagi a mostra. Okitaki ganha a habilidade de prever os movimentos. E intenções do seu oponente. E assim ele pode antecipar ataques e estratégias. Permitindo assim agir com precisão e eficiência. E por fim ele teria uma transformação divina. Onde em momentos de extrema necessidade. Okitaki poderia invocar a verdadeira forma de Mimihagi. Através da sua Bankai. Nessa forma. Sua Bankai se torna uma entidade divina. Capaz de governar sobre a estagnação. E interromper qualquer força que ameace o equilíbrio da Soul Society. Essa forma é imponente e imbuída de um poder incomensurável. Com essa Bankai. Okitaki se torna não apenas um protetor. Mas sim um símbolo de integridade e força para toda a Soul Society. Sua ligação com Mimihagi é aprimorada. Lhe permitindo acessar os poderes divinos para preservar o equilíbrio e a ordem no mundo espiritual. O que vai nos fazer chegar na quarta teoria. Uma teoria que teve como base basicamente as mesmas da Bankai anterior. Mas que novamente adicionei os elementos da Beyond Bankai. E também o simbolismo dos peixes gêmeos que representam o Yin e Yang. Assim o nome dessa Bankai seria Sogyu no Kotowari Mimihagi no Kyukyoku. Ou Verdade dos Peixes Gêmeos Supremacia de Mimihagi. Para liberar sua Bankai. A Bankai Ukitaki seria envolto por uma aura de escuridão sombria. Assemelhando-se à presença de Mimihagi. O Zanpakuto se transforma em duas lâminas escuras. Cada um envolto em uma aura de sombras pulsantes. A corda fina que conecta as duas espadas. Agora se transformaria em uma corda larga e grossa. Formando um arco acima do seu corpo. Com folhas de papel sombrias penduradas nela em vez de amuletos. Com essa Bankai quase que divina. Ele teria as seguintes habilidades. Absorção e domínio das sombras. Uma de a Bankai do Ukitaki. Agora teria a capacidade de absorver não apenas ataques de energia. Mas também as próprias sombras e estagnação que cercam seus inimigos. Assim ele pode consumir a escuridão e transformá-la em um poder sombrio. Que ele pode controlar e moldar a sua vontade. Com a manipulação de energia. Ukitaki poderia agora absorver o poder dos seus oponetes. E fundi-lo com a escuridão. Criando ataques de energia sombria extremamente poderosos. Ele pode criar feixes de energia sombria. Que cortam através do espaço. Causando danos devastadores em seus oponetes. Ele também teria a manifestação da dualidade. Porque como representante dos peixes gêmeos. Que simbolizam o Ying e Yang. Ukitaki pode manifestar essa dualidade em sua Bankai. Assim ele poderia redirecionar as sombras e a luz a sua volta. A usá-las como fonte de energia para os seus ataques. Ukitaki também poderia invocar um escudo de escuridão estagnada. Que o protege de ataques e fornece uma aura de proteção para os seus aliados. E esse escudo também tem a capacidade de fornecer uma antecipação dos ataques inimigos. A partir de um determinado raio de distância. Uma habilidade que talvez fosse inerente ao Mimihag. E por fim ele também teria uma assimilação de energia. Porque inspirado pela capacidade do Mimihag de assimilar e consumir a escuridão. Ukitaki pode agora absorver não apenas ataques. Mas também a própria energia espiritual dos seus oponetes. Assim ele pode usar essa energia para fortalecer seus próprios ataques. Ou para curar seus aliados feridos. E com essa sua nova Bankai. Ukitaki se tornaria um mestre das sombras e da estagnação. Capaz de manipular a escuridão em todas as suas formas. Sua ligação com o Mimihag seria aprimorada. E permitindo assim acessar os poderes do braço direito do rei. Ele também se torna realmente um guardião da dualidade. Eclibrando a luz e a sombra para proteger a Sosu Sight. Daqueles que ouçam ameaçá-la. E por fim temos a quinta teoria. Que eu chamei de Sogyu no Kotowari Mimihag no Kage. Ou Verdade dos Peixes Gêmeos Sombra do Mimihag. Uma Bankai que pega todos os conceitos empregados na quarta teoria. E adiciona o simbolismo dos peixes gêmeos. Em relação a lenda do espírito do mar e da lua. Assim como vemos acontecer na série de Avatar. O que teria total relação com os poderes de Ukitake. Que são relacionados a condução de energia, fluidez e harmonia. Ao ativar sua Bankai. Ukitake é envolto por uma aura de sombras profundas. Emanando tanto do próprio corpo. Quanto das lâminas da sua Zanpaputou. As duas espadas agora são envoltas por uma aura escura. Com padrões de ondas sinuosas e símbolos lunares gravados nelas. Uma corda grossa e escura representando a ligação com o Mimihag. Serpenteia ao redor de Ukitake. Emitindo uma aura sombria e misteriosa. E essa Bankai permitiria ele ter seguintes habilidades. A absorção sobria. Porque como a Bankai de Ukitake é amplificada pela presença do braço direito do rei. Isso lhe permitiria absorver não apenas ataques físicos. Mas também a energia espiritual do seu oponete. E a energia absorvida seria transformada em sombras escuras. Fortalecendo Ukitake e suas habilidades. Como se fosse realmente uma preparação para a batalha verdadeira. E começaria a partir da segunda técnica. O redirecionamento da sombra. Porque esse milaço a Shikai. Ukitake pode agora redirecionar as sombras absorvidas de volta para seus oponetes. Mas com muito mais poder e precisão. E pode criar ataques devastadores de sombras. Que são lançados em direções imprevisíveis. Envolvendo seus inimigos em escuridão. Semelhante a uma das teorias anteriores. Também seria a manifestação da dualidade. Já que as lâminas da Bankai representariam o Yin e Yang. Só que nesse caso também o mar e a lua. Ukitake poderia alternar entre os poderes das suas duas lâminas. Manifestando a fluidez do oceano. Em ataques de energia a fluidos que o permitiriam ser imprevisível. E também a luminosidade da lua. Em feixes que seriam mais diretos. Porém mais poderosos. A terceira habilidade seria o Sokoku no laço. A técnica da Biondo Bankai também estaria presente nessa Bankai. E como eu já falei anteriormente. Ele poderia invocar as duas sombras dos peixes gêmeos. Porém não seria um ataque qualquer que causaria danos diretos. Ao atingir o inimigo. Os peixes absorveriam a energia espiritual do inimigo. A cada vez que entrassem em contato. Fazendo assim esvair a vida deles aos poucos. E por fim teria a estagnação da sombra. Onde inspirado pela governança da estagnação de Mimirag. A Bankai do Ukitake poderia criar áreas de escuridão. Densa e opressiva. Nessas áreas. O inimigo ficaria tão perdido nas sombras. Que teria a sensação do tempo desacelerar. E se moverem muito mais devagar. Uma condição mental causada pelo vazio escuro que também suga a energia do alvo. Com essa sua nova Bankai. Ukitake se tornaria um mestre das sombras e da energia da dualidade. Ele manipula as sombras de Mimirag como extinções de si mesmo. Criando uma dança letal que envolve seus oponetes em escuridão e mistério. Que a presença do braço direito amplifica seus poderes. Tornando uma força imparável que representa a união entre o Yin e o Yang. O Ma e a Lua. A dualidade perfeita e a harmonia sombria. Mas enfim galera. O que acharam dessas teorias? Já imaginou a sua teoria para a Bankai do Ukitake? E melhor ainda. Já imaginou que daqui a um ou dois meses no máximo. Você pode já estar com seu canal do Youtube monetizado? Imagina viver exclusivamente do seu canal como sempre sonhou. Trabalhar falando do que gosta. Principalmente ter liberdade de tempo e dinheiro para fazer o que quiser. Isso que a Cyberclass te oferece. A oportunidade de viver da maneira como você quiser. Algo que só é possível. Se você aplicar as estratégias certas que fazem qualquer canal crescer no Youtube. Assim como eu faço todos os dias. E principalmente o cara que será o seu professor dentro da plataforma. O Peter dos Nerd. O maior canal nerd do Brasil. Não importa se você está começando do zero. Não quer aparecer. Tem pouco tempo para estudar e aplicar. E principalmente se assim como eu no início. Não tem os melhores equipamentos do mundo. É certo. Se você seguir todo o passo a passo. Em dois meses no máximo. Você poderá já estar vivendo exclusivamente do Youtube. Para saber mais informações. Clica no link na descrição agora mesmo. Que o próprio Peter irá te explicar. Mas enfim galera. Eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu. Falou.